Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Não tem escola dominical na Bíblia, mas existe a ordem para que nós ensinemos a palavra de Deus. Então, a escola dominical como uma instituição que se propõe a fazer isso, ela não está na Bíblia, mas ela tem respaldo bíblico. Isso é importante a gente entender. E quem ocupa o cargo de liderança dessa instituição também não está lá na Bíblia, mas consequentemente ele está responsável por manter, por dar manutenção a essa obrigatoriedade, a essa responsabilidade que pesa sobre a igreja, que é o ensino. Pois bem, para isso nós temos de pensar algumas coisas, como a gente sempre precisa desse fundamento bíblico, ele está colocado, ele está posto e agora nós vamos refletir de forma mais específica sobre o papel do superintendente de escola dominical ou perfil, ou perfil do superintendente de escola dominical. E pensando nesse perfil, a gente começa fazendo algumas perguntas, por exemplo, as instituições, a escola dominical, ela foi criada pelos seres humanos. Então, quando a gente diz assim, a escola não muda, a escola dominical é sempre a mesma. A grande questão é a seguinte, nós como seres humanos, que somos os criadores, somos os gestores e aqueles que fazem a escola dominical. A grande questão não é que a escola não muda, a grande questão é, quem muda é a escola ou as pessoas que a criaram, as pessoas que a administram, as pessoas que a realizam. Nós como pessoas é que mudamos, a grande questão é, como nós mudamos, é uma tendência do ser humano ser resistente a mudanças, é uma tendência de todos nós. A mudança nos tira de um lugar onde nós estamos acostumados e como seres humanos nós gostamos de estabilidade. O costume traz a estabilidade, só que o costume também traz a estagnação, o costume também traz o decréscimo, o costume também faz com que a gente regrida em alguns aspectos. Dentro da questão administrativa, uma coisa que não pode mudar é transparência, honestidade, seriedade, responsabilidade. São coisas que não mudam. Agora, a forma de se fazer, mantendo esses valores, podem, a maneira de se fazer, pode e deve mudar, se for para melhor, para tornar isso mais dinâmico. Então, é este ponto que nós estamos aqui analisando. Por isso, as pessoas precisam mudar para as instituições mudarem. A grande questão é, como é que muda? Quando devemos mudar, por que mudar e para que mudar? Como, quando, por que e para que? Então, a gente precisa perguntar se a mudança é só para poder mudar, mudar pelo mudar, ou mudar porque existe um motivo que justifique essa mudança. Essas são as perguntas que precisam ser feitas quando pensamos em mudança. Principalmente, mudança que se refere a uma instituição. Por quê? Porque a instituição não é feita só por você que está gerindo a instituição. A instituição tem muitas outras pessoas. Então, qualquer coisa que for se pensar dentro desse universo que envolve essas pessoas, não pode ser feita de forma isolada, monocrática. Precisa ser feita de maneira democrática, nesse sentido. Principalmente com a anuência da liderança e, posteriormente, com o diálogo com os liderados dentro desse departamento. E, sobretudo, que é o que a gente insiste sempre, ouvindo aqueles que se valem dessa instituição. Ou seja, o pastor Antônio Gilberto diz uma coisa muito importante no seu manual da escola dominical, que a escola existe por causa dos alunos e não o contrário. Parece uma coisa óbvia, né? Ah, isso é muito óbvio, é lógico. Mas, às vezes, não é tão óbvio. Por exemplo, quando eu me nego a mudar o horário da escola, quando eu faço uma pesquisa, verifico que os alunos não concordam com o horário da escola e querem trocar o horário da escola. Mas, em nome do tradicionalismo, eu insisto em fazer naquele único horário, mesmo que não seja frequentado por ninguém, eu estou priorizando a escola em detrimento dos alunos, sendo que não existe escola sem aluno. Os alunos são a escola. Os alunos estão entendendo? Pode parecer uma coisa básica, pode parecer uma coisa simples, mas ela é extremamente necessária. Eu nunca me esqueço. Em outras palavras, ou nas mesmas, o pastor pode puxar o horário para cima ou para baixo? De nove para oito, de oito para dez? Na hora que ele quiser, sem consultar os alunos, sem consultar a igreja. E a igreja engole, mas só que não frequenta, porque o horário não bateu. Quando eu cheguei em Triângulo, o horário era das nove às onze. Eu perguntei para o pastor Antônio Gilberto, como fazer uma escola, como é que diz? Não só uma dinâmica, mas autêntica. Ele disse, se tiver trinta, em termos de horário, quanto tempo? Ele disse, se tiver trinta minutos de oração, começando nove horas, fica impossível você encerrar onze. Ele disse isso. Então, eu fui consultar a igreja, se eles me dariam esses trinta minutos antes das nove, para encerrar, começar oito e meia, ou se depois das nove. E eles escolheram que a gente encerrasse, começasse nove horas mesmo, e que a gente encerrasse onze, onze e meia. Começando nove, não é onze, é assim? Onze e meia. Quer dizer, eles que escolheram. Porque se a gente não fizer isso, eles vão começar a sair antes do tempo, ou não vem. O pastor está falando que a escola existe por causa dos alunos. Obrigado, pastor. Desculpe, eu... Aí depois a gente dá o desconto do seu horário, viu? Piturino Freire, por exemplo, quando eu cheguei aqui, já encontrei o horário das oito horas, das oito às dez. Das oito às dez. Nós nunca procuramos a mudança de jeito nenhum. Não. Só pedimos às igrejas, aos alunos, que mantenham esse horário e que os irmãos estejam aqui. Não estejam chegando depois das oito, mas chegando exatamente nas oito horas. Então, nunca mudou, não há necessidade disso. Então, para sustentar o público, não é fácil de jeito nenhum. O que nós estamos ouvindo aqui é coisa séria, muito seríssima. E isso é vida, 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 puramente vida. Você está sendo, vai sair daqui hoje completamente diferente. Você vai sair daqui outra pessoa, porque eu acredito perfeitamente na operação do Espírito de Deus na sua vida, como superintendente da Escola Domenical. e me perdoe o preledor, por gentileza. É uma missão gloriosa que você recebeu. Missão maravilhosa que o superintendente recebeu. Não a despreze. Ame-a. Sinta Deus presente com você. Nesse momento tão precioso que você foi escolhido ou escolhida para um trabalho tão importante como este. E aqui você vai ter a cooperação gloriosa do Santo Espírito de Deus, que não vai lhe deixar a sós, de maneira nenhuma. Não. Ele nunca lhe deixará. Seja essa pessoa simpática, uma pessoa amiga, uma pessoa especial, alguém que não é mal-humorado, alguém que sempre tem um sorriso, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que quando ele chega, quando você chega, toda a classe, todos os alunos, sente vida. Há pouco tempo, diz para mim um certo obreiro, que o assunto lá não era a Escola Domenical, era um outro assunto, era ministério. E aquele obreiro disse assim, pastor, nós ficamos tremendo quando o professor fulano tal adentra, a sala para o momento de palestra. A gente fica morrendo com medo, com medo. Que história é essa? Não. A presença do professor, ou seja, do superintendente, é vida para a escola, é vida, vida mesmo. A classe, professores, obreiros, obreiros, vão se sentir felizes, porque na frente da obra está uma pessoa dedicada. E essa pessoa dedicada, por exemplo, eu nasci diferente do pastor aqui. ele está ministrando e sorrindo. Eu não sei quem sempre está sorrindo por aqui. Aí eu olho para ele e está sorrindo. Dá uma olhada para ele e está abrindo um sorriso. Eu nasci com a cara amarrada, assim, fechada, cada pessoa é uma pessoa. Está certo? Mas na operação do Espírito de Deus, aí você é outra pessoa. Você é uma pessoa. É o instrumento de Deus para transmitir. E eu acredito que os irmãos que aqui estão presentes, pastores e superintendentes, vão sair daqui com a imagem linda, preciosa. Aleluia! E que está transmitindo essa doce e rica palavra. Oh, que coisa preciosa. Muito obrigado. Desculpe. Nada que desculpar, pastor. Que bênção. Quando nossas lideranças participam, porque entendem que existe uma transmissão de algo que vem, na verdade, corroborar ao trabalho desenvolvido pela liderança. Obrigado aos queridos pastores pela parte. Meus irmãos, falamos sobre a questão do horário. Mas eu diria outra coisa para vocês, não a título de que vocês mudem, mas a título de exemplo. Por exemplo, a questão da escola dominical existir por causa dos alunos. Eu disse que o pastor Antônio Gilberto coloca isso e ele coloca de forma bastante simples e direta essa obviedade, mas que é fundamental para se entender que é em função dos alunos que ela existe. Logo, se pensa em uma flexibilidade de adequação de horário e eu ousaria dizer aos senhores uma adequação até em função do dia, em algumas situações. Eu não sei a realidade aqui do interior do Maranhão, mas eu posso falar para os irmãos que em algumas realidades pelo Brasil, em alguma cidade, onde a atividade das pessoas se concentra no trabalho, por exemplo, industrial, e o turno cai bastante aos domingos, há uma possibilidade de um déficit de participação de pessoas na escola dominical por conta desse turno, que absorve uma quantidade enorme de membros da igreja que trabalham nessas indústrias. E, acontecendo no domingo, essas pessoas não têm condição de ir. E aí elas vão ficar privadas da escola? Nessa realidade, você tem que pensar na flexibilidade do dia da realização da escola. Aí, alguém pula. Mas, então, deixa de ser escola dominical. Não deixa. Alguém pula. Não deixa. Não deixa de ser escola dominical. A escola dominical, a gente pensa que ela é dominical por ser só no domingo. Mas ela não é. Não é? Porque, se você for verificar a raiz latina da palavra dominical, você vai descobrir a palavra dominus. Que significa do senhor. Então, a escola não é do domingo. Ela é do senhor. é do senhor. E ela pode, dentro de realidades específicas, ser realizada em outro dia da semana, e não deixar de ser escola dominical. Porque ela não é do domingo. Ela é do senhor. Se for na segunda, é do senhor. Se for na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado. Vai continuar sendo dominical. Porque não é do domingo. É do senhor. A importância de contemplar as pessoas. Então, é aí que está. Como mudar? Quando mudar? Por que mudar? E para que mudar? Então, não é mudar por mudar. Não é só para seguir alguma espécie de modismo ou tendência. É para satisfazer as necessidades locais da igreja. Que precisa ser contemplada. Então, quando se pensa em mudança, é preciso se imaginar acerca disso. Está certo? porque se uma instituição insiste, ela, porque veja bem, irmãos, eu sei que os irmãos aqui já viram sobre isso, já refletiram sobre isso, sobre a criação da escola dominical da forma moderna como nós conhecemos. Ela se deu a partir da necessidade social observada pelo jornalista que não conseguia concentrar-se escrevendo as matérias do jornal que ele mantinha com seu pai por causa da algazarra das crianças da rua. As crianças faziam algazarra aos domingos. Por quê? Porque durante a semana essas crianças eram obrigadas a acompanhar os seus pais nas minas de carvão trabalhando na Inglaterra. Elas eram submetidas a trabalhos terríveis. Então, essas crianças, uma vez que o Robert Wake estava escrevendo contra o sistema prisional da Inglaterra, o que é que ele imaginou? Essas crianças que estão aqui na rua fazendo algazarra aos domingos, enquanto os pais estão bêbados para poder dar conta da semana exaustiva que vão enfrentar de novo, que era praticamente trabalho escravo. Se nada for feito para essas crianças aqui mudar, elas ficarem longe da escola, não tiverem uma mentalidade formada, elas vão ser os futuros delinquentes, os futuros bandidos. E o sistema prisional continua engrossando, continua aumentando. Então, o que ele pensou? Se nós criássemos uma escola de caráter espontâneo, de movimento espontâneo, ensinando fora dos dias semanais, ensinando no domingo, mas não apenas os princípios bíblicos que são imprescindíveis e importantíssimos, mas também princípios de aritmética, de língua, etc. E aí ele convida as professoras da igreja episcopal para fazer esse trabalho e elas se voluntariam para fazer. As professoras que davam aula na semana vão dar aula no domingo, em vez de descansar. Os irmãos sabem, a liderança se opôs que as crianças viessem para o templo, porque não tinha esse costume. O templo era utilizado apenas para os cultos. Não havia costume de se realizar uma atividade educacional no templo. Então, as professoras abriram as portas das suas residências e recebiam as crianças nas suas casas. Em 1783, com três anos de implantação, aí que o Robert Hick começou a divulgar os resultados da escola dominical, mas tinha já 250 mil alunos em toda a Inglaterra. Cresceu muito rápido, mas cresceu na oposição, cresceu com a liderança sendo contra. Por quê? Porque era uma mudança e toda mudança traz resistência. Felizmente, nós temos uma liderança que incompreende a necessidade de se realizar a escola dominical. Então, nós temos a nosso favor essa grande oportunidade que é ter a anuência e o entendimento da importância da escola por parte da liderança. Então, para a instituição escola dominical continuar sobrevivendo e existindo, é preciso se fazer mudanças quando necessário. Porém, sempre entendendo como, quando, por quê e para quê. Não é mudar por mudar, é mudar com objetivo e com propósito. Por exemplo, na página 8 do seu manual, do ponto de vista da educação regular, secular, hoje em dia, já não é mais admissível que um diretor, gestor de escola, seja ela pública, seja ela particular da rede privada. Ele não seja alguém com formação pedagógica. Antigamente, a pessoa era de uma outra área, de uma outra cadeira de disciplina, que não tinha nem, muitas vezes, afinidade com educação e ele se candidatava como diretor ou diretora e ganhava e ficava como diretor. só que não tinha conhecimento de educação para ser diretor ou diretora. Era mais um cargo político do que um cargo de gestão técnico, era mais uma coisa política. Hoje, já não permite-se isso. Por quê? Porque ele precisa ter conhecimento do processo educacional e de preferência alguém que já foi educador em sala, porque ele conhece as necessidades dos alunos da clientela e conhece a necessidade dos professores que militam, que estudam, que dão aula. Então, não vai se exigir coisas mirabolantes e nem vai se propor coisas mirabolantes porque ele conhece a realidade. É necessário pegar essa metáfora ou este paradigma, esse padrão de se realizar a educação aí fora trazer para a nossa situação. É exatamente isso que eu faço. Ou seja, se você não tiver um entendimento do que é lecionar para uma classe e lecionar para uma classe dentro de diversas faixas etárias, eu estava pensando esse ano permitindo Deus eu vou completar 30 anos que dei a primeira aula de escola dominical e quando eu dei a primeira aula de escola dominical foi para a classe infantil. E aí eu imaginando a diferença de você lecionar para uma classe infantil e você lecionar para uma classe de adultos. A infantil é muito mais difícil do que para adultos. Me permita que os companheiros são professores de adultos, mas é muito mais difícil para manter a atenção, para prender a atenção dessas crianças, para fazer com que elas não dispersem, compreendam o que eu quero transmitir e aí é a questão, eu preciso entreter, mas ao mesmo tempo levá-las a uma transformação da mentalidade. isso é sério, isso exige bastante do professor de educação infantil. E se a gente parar para pensar, a escola dominical começa com as crianças e o pastor Antônio Gilberto dizia, e as crianças são tão mal assistidas ao longo da história, são tão esquecidas e as classes infantis às vezes não estão valorizadas, sendo que ali está o alicerce da igreja sendo formado. As crianças que vão se tornar os futuros membros adultos que vão levar adiante essa obra. Então, ali precisa ser bem trabalhado. E isso significa se indispor às vezes, eu me lembro de ter passado alguns momentos difíceis, com indisposição com professores, porque no afã de manter a atenção existe muita apelação. E uma delas, por exemplo, eu nunca me esqueço, a minha filha chegou em casa e questionou alguma coisa comigo e eu fiquei assim, falei, mas onde é que você ouviu isso? Eu ouvi na escola dominical. Mas isso não tem na Bíblia, isso não tem respaldo bíblico. A professora para manter a atenção inventou lá um negócio um pouco mirabolante, meio assustador. O inferno é uma realidade, óbvio, mas eu, sinceramente, não tenho passaporte de turista do inferno. Não tem interesse em conhecer o inferno. Alguém aqui tem? Então, aquelas histórias mirabolantes do inferno, do diabo com um tacho gigantesco mexendo criança dentro, isso é besteira, entendeu? E além de ser besteira, provoca uma outra coisa. Quando a criança descobre que aquilo é mentira, ela começa a pensar, será que o que é verdade? Os irmãos estão entendendo? Então, é danoso. O que pode parecer vantajoso numa aula para manter atenção, nem que seja na base do terrorismo psicológico, vai fazer mal depois. e é papel do superintendente inibir esse tipo de prática. Ele precisa inibir, ele não pode deixar. E isso significa você se indispor às vezes com a pessoa que está dando aula, transmitindo essas coisas que por sua vez tem uma família na igreja e aí você arruma bronca com um monte de gente. Eu arrumei. Diga, meu Antônio. interrompeu o pastor só para dar uma coisa que foi muito sério. Uma professora ensinando em classe de criança, isso eu vi, isso aconteceu, ela foi, falou sobre a morte e não deixou esclarecido o assunto da morte e a criança chegou em casa falando para os pais que não era crente que ela queria morrer. porque não ficou certo. Ela entendeu que se ela morresse ela ia para o céu. Então aquilo ali trouxe um constrangimento. Os pais não eram crentes, não deixaram mais a criança ir para a escola dominical e foi um transtorno muito grande lá para resolver isso com a família porque o mau ensinamento. Aí os pais ficaram revoltados. Como é que está ensinando minha filha a querer se matar? Os irmãos estão vendo porque a interpretação depois ninguém tem mais domínio sobre ela. Porque a criança pode pôr na mente literalmente e querer até se suicidar mesmo pensando que isso vai provocar a sua ida para o céu. Então os irmãos estão entendendo? Por isso que tem que ter responsabilidade irmãos. Muito boa a participação do pastor Antônio aqui colocando isso. Responsabilidade. Você, antigamente se dizia assim irmão você está fazendo alguma coisa? Não, então vai dar aula na escola dominical. Você tomava a pessoa que não estava fazendo nada que não tinha nenhum outro interesse na igreja vai dar aula na escola dominical. Eu me lembro de professores que faltavam sem avisar e o superintendente tinha que sair desesperado pelo corredor assim procurando a primeira pessoa que ele encontrava você vai dar aula ali. Foi assim que eu dei minha primeira aula. Eu foi assim. Eu não estava na minha cidade eu estava numa outra cidade no interior do Paraná uma cidade chamada Nova Aurora e o superintendente desesperado falou irmão eu preciso da sua ajuda eu era visitante eu preciso que o irmão dê aula para as crianças lá no porão no refeitório a gente ficava meio no porão porque as professoras não vieram o irmão é jovem eu tinha 16 anos o irmão é jovem então o irmão acho que dá mais certo ali do que a gente eu peguei lá o material na hora e fui lecionar então assim não é uma boa forma de se fazer pode funcionar eventualmente pode mas isso não pode virar uma prática por isso que tem que ter planejamento então o superintendente ele tem uma função importantíssima mas ele precisa conhecer a realidade do que é lecionar para ele poder fazer uma boa gestão uma boa administração da escola dominical então veja bem o papel do superintendente se a gente partir do princípio que a escola dominical é o mobiliário os equipamentos que a escola dominical é somente isso então a função do superintendente fica uma função fria mas quando você imagina que isso são meios para atender o principal fim que é aprendizagem das pessoas que frequentam a escola então você tem que pensar em termos de aprendizagem em todos os aspectos você não pode pensar só na aula não o horário contribui para a aprendizagem a organização contribui para a aprendizagem o início e o término sendo regulares sendo obedecidos também contribui porque as pessoas tem a sua vida tem o seu planejamento diário e elas precisam adequar isso e colocar a escola como um ponto ou como uma das suas tarefas de agenda semanal que elas vão frequentar mas a escola tem que ter hora para começar e hora para terminar é uma das coisas muito tristes que acontece em muitos lugares é não ter esse horário regulamentar obedecido principalmente para o término eu tive a infelicidade de ir a lugares e frequentar lugares que não tinha horário de termo eu me lembro de um determinado lugar foi no Rio onde eu morei por muitos anos onde o pastor dizia aqui a gente tem horário para começar mas não tem para acabar quem tiver pressa pode ir embora ficava indelicado para a gente ir embora mas ao mesmo tempo ficava complicado acompanhar depois que acabava a escola que ele chegava e começava o discurso às vezes ia até uma hora da tarde eu estou falando isso é exagero para vocês então assim é complexo isso é difícil isso você querer a manutenção da escola você querer a frequência das pessoas mas as pessoas dizerem olha não tem horário para acabar não dá para eu ir então se a liderança faz isso prejudica bastante o papel do gestor o gestor fica de mão e pé amarrados os irmãos estão entendendo eu não era o gestor eu era aluno eu estava frequentando mesmo mas era extremamente delicada essa situação até que eu deixei de ir porque não tinha mais como ir não tinha horário e a gente tem outras coisas para fazer então a ideia da escola dominical ela é ótima mas às vezes é mal executada entre nós por falta de gestão inteligente e essa gestão às vezes não é que falta no superintendente falta na liderança maior mas se a liderança maior tiver essa consciência e a gente ouviu aqui que tem os três apartes que nós tivemos aqui todos eles corroborando com o que a gente está dizendo mostrando sensatez por parte da liderança no sentido de ver a escola funcionar da melhor forma possível no sentido do cuidado do horário no sentido do cuidado da transformação da mentalidade e também da vida espiritual das pessoas e no cuidado do conteúdo que se transmite porque não pode se falar qualquer coisa pois bem aqui na página 8 quando nós colocamos o primeiro ponto sobre o superintendente a gente mostra o seguinte que se a gente parar para pensar a escola dominical tem aí 243 anos de fundação você pode corrigir esse número aí que está mostrando 230 porque o texto é de 2010 já é um texto antigo se você parar para pensar tem muita coisa que pode ser obviamente adequado aqui e melhorado então hoje nós temos 243 anos de escola dominical e aqui existe essa frase do Rob Burkett onde ele diz que a escola dominical não é uma má ideia ela é uma grande ideia que com frequência se pratica mal por quê? porque muitas vezes falta já estou na página 9 administração inteligente da escola dominical a escola precisa de uma administração inteligente tem que ter inteligência administrativa sensibilidade administrativa para fazer isso acontecer então tem que se pensar em melhor horário e melhor dia por questões logísticas acontece no mesmo dia as faixas etárias mas eu penso que pode se pensar em escola em mais turnos vai depender da realidade do local cada superintendente com a sua liderança fazer a sondagem do público alvo que vai frequentar a escola e verificar nas suas diversas faixas etárias qual é o período melhor e o dia melhor por quê? porque o mais importante é que as pessoas sejam instruídas não é a escola acontecer só no domingo naquele horário fixo sem nenhuma flexibilização deve haver possibilidade de flexibilização de dia e horário de acordo com a necessidade do local para isso se fala de administração ou de superintendência inteligente então a escola não pode ser só tocada ah eu estou tocando essa escola da forma como eu herdei que foi o que eu fiz na minha primeira superintendência eu toquei a escola conforme eu herdei quando eu pensei em fazer alguma coisa diferente aí eu tive uma série de resistências tive que quebrar uma série de paradigmas não sem volto repito não sem anuência da liderança porque precisa dessa anuência precisa desse respaldo precisa desse dessa autorização se você não tem autorização da liderança você pode fazer nada então quando a liderança me deu autorização eu comecei o processo de transformação e mudança primeira coisa vamos resolver o problema da estrutura nós fomos utilizar a estrutura de escola pública que fica ociosa no domingo que ficava praticamente uma quadra da igreja então o pessoal que vinha para a igreja só mudou uma quadra de distância indo para o colégio que ficava próximo e aí a gente separou as salas então o problema de estrutura a gente resolveu dessa forma foi assim que a gente fez naquele momento histórico depois a gente para resolver o problema de qualidade de aula é preciso ajudar o professor instituímos lá que já que acontecia no domingo de manhã a cidade era sobretudo uma cidade de comércio comércio que funciona até meio dia no sábado uma hora da tarde no máximo a gente instituiu então treinamento e orientação de professores de escola dominical no sábado à tarde no sábado à tarde eu tinha um compromisso com os professores de escola dominical no sentido de auxiliá-los pedagogicamente com instruções sobre como ministrar as aulas aí o que tinha que se fazer tinha que estudar todas as aulas de todas as faixas etárias de todo o currículo para poder ajudar e eu fazia sozinho naquele momento e eu tinha só 25 anos mas eu sabia que tinha uma responsabilidade sobre mim e eu precisava me desdobrar só que não precisa ser assim você tem que distribuir você tem que dividir você tem que chamar outros pedagogos e pedir ajuda para eles poderem fazer esse trabalho e tem por exemplo às vezes tem lá as professoras seculares na igreja são membros da igreja elas não querem dar aula no domingo que é o único dia que tem para descansar que dão aula a semana toda faz o seguinte pede para elas ajudar vocês na oficina pedagógica ajuda os professores e as professoras em um período da curso da oficina elas vão estar dando uma contribuição maior do que se assumir uma sala e ficar todo domingo ali irmãos estão entendendo tem muito professor que quer correr disso não estou cansado de lecionar e a gente tem que entender a exaustão não vai fazer bem nem para ela nem para os alunos então essas pessoas podem auxiliar com seu conhecimento a bagagem técnica a bagagem pedagógica na formação dos professores voluntários que atuam na escola dominical só que isso você só sabe depois que você passa pelo processo que eu passei e tira lições disso olhando para trás é o que eu tenho para oferecer para vocês hoje dividam distribuam o trabalho esses livros meus que estão aí tanto esse quanto o outro ali uma pedagogia para educação cristã eu oriento como é que você faz essa distribuição desse trabalho em equipe precisa ver essa distribuição não pode ter a figura do superintendente concentrando toda a obrigação de gestão e orientação sobre si ele tem que distribuir isso dependendo do tamanho do campo dependendo do tamanho da escola tem que ser distribuído obrigatoriamente porque ele não tem condição de assistir todo mundo todas as áreas de necessidade de educação desse campo um campo como esse de Vitorino Freire por exemplo deve ter um campo razoavelmente grande precisa ter uma distribuição de trabalho tem a figura do superintendente como a pessoa que é a direção geral central mas ele tem que distribuir isso em organizações certo organizações pedagógicas organizações administrativas organizações de gestão de equipe ele tem que distribuir criar sub áreas de liderança para poder atender melhor essas necessidades se isso não acontecer nós temos um problema sério instaurado ele fica sobrecarregado não faz uma boa gestão e fica culpado por todos os problemas que aparecerem as vezes a gente é tentado a querer levar todos os lauréis os louros das vitórias mas e e os ônus também não tem só bônus tem problemas também e aí você vai ficar como o único responsável por todos os problemas por tudo que der errado então é imprescindível que exista por parte de quem superentende essa sensibilidade de distribuição de obrigações distribuição de tarefas é preciso que isso aconteça então veja é preciso que a gente pense no seguinte a maneira de tocar tocar a escola dominical da forma como veio pode ser uma boa forma de honrar o nosso antecessor mas pode ser a forma mais eficaz de acabar com o futuro dessa escola então é preciso em algum momento ter a coragem de propor as mudanças e fazer as rupturas então quando eu fui para o colégio teve uma série de críticas as críticas que foram sinceras elas me ajudaram as críticas que foram críticas pela crítica elas não fizeram efeito e as pessoas que realmente não concordaram por não entender elas voltaram e as que não concordaram porque sabia que ia ser um sucesso nunca mais vieram e aí o que eu estou dizendo com isso você vai encontrar de tudo quando você faz mudança você vai encontrar gente que volta atrás porque viu que você estava certa a pessoa estava errada você vai encontrar gente que vai torcer para dar tudo errado para ela dizer não falei você vai encontrar gente que vai vir e vai dizer olha eu peço perdão para o irmão peço desculpa que eu não concordei naquele momento mas o irmão estava certo está funcionando melhor assim e você vai ter que saber lidar com isso com muita maturidade é uma forma de Deus trabalhar na nossa vida eu sofri bastante primeiro por ser muito jovem segundo por fazer mudanças radicais mas até hoje eu colho determinadas coisas naquele tempo e uma delas foi ver a apresentação da irmã dessa igreja que antecedeu aqui a minha palavra nessa segunda parte contando como é que é? Bela Vista a igreja de Bela Vista contando de coisas que os irmãos extraíram aqui dessa obra foi a primeira pela CPAD em 2006 foi lançada em 2006 então assim existe muita coisa que a gente continua colhendo e esse trabalho aqui escrito é fruto dessa época que eu experimentei esse sofrimento mas também esse crescimento crescimento de mais de 300% na época é extremamente considerável a mudança foi muito radical então você tem um ou outro que não concorda sim é perfeitamente normal mas você tem que considerar a quantidade de pessoas que vão ser abençoadas e contempladas nós não estamos aqui para ser populares nós estamos aqui para ser obedientes obedientes a visão que Deus nos deu obedientes a obrigação que pesa sobre nossos ombros e que nós precisamos levar avante e apresentar diante de Deus então a gente não está aqui para ser legal se der para ser legal e edificante é benção se não der tem que ser edificante não dá para ser legal sendo alguém que negligencia o chamado de Deus sendo alguém que pisa na visão que Deus nos deu por causa que alguém não consegue entender eu não posso eu não posso por conta do Eliseu não está vendo eu achar que a visão dele tem que prevalecer eu preciso se eu estou enxergando além é a visão dele que tem que ser adequada não a minha que tem que ser restringida não é a minha que tem que ser castrada é a dele que tem que ser limpa e aberta e aí só que tem um tempo de sofrimento então não pode ser uma coisa de intransigência é alguma coisa para a glorificação do nome do Senhor você fazer as coisas com a consciência disso e para isso o que é que precisa acontecer irmãos está aí na página 9 já nesse segundo parágrafo é uma palavra até do teólogo Júlio Zabatieiro a escola dominical para ser renovada o seu caráter de escola precisa ser desenvolvido a escola dominical pode não só pode ela deve glorificar a Deus mas escola dominical não é culto escola dominical é escola então o seu caráter de escola tem de ser desenvolvido se a gente tem uma escola que é culto então a gente precisa desenvolver o caráter de escolarização desse culto a escola dominical pode e obrigatoriamente deve glorificar o nome do Senhor mas ela não é culto ela é escola e escola exige-se que ela tenha o seu início assim como culto obviamente tem ou seja assim o pastor raposo disse aqui a escola o culto tem liturgia e tem que ser obedecido a escola também tem uma liturgia é uma liturgia escolar é uma liturgia pedagógica é uma liturgia didática mas tem que ser obedecido não sendo obedecido a dispersão não há o alcance principal da tarefa da escola que é a aprendizagem a aprendizagem precisa presumir que tenha aula que tenha intenção educativa naquilo que está sendo feito portanto horário organização e regência de classe aula dada para culminar na transformação da mente que vai finalmente glorificar o nome do Senhor e vai servir para transformar este mundo com cidadões cidadãos de mentalidade transformada então a escola tem um propósito a escola tem uma função e essa função precisa ser obedecida ou a gente obedece ou a gente se perde